A CIDADE NO BRASIL Vamos dar um corretivo nele! Chega mais! A CIDADE NO BRASIL Vou esganar você com essa capa! Não, não! Ele chega perto! A CIDADE NO BRASIL 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 Não ataquem um de cada vez. Isso vai te ensinar. Vou detonar seu rosto. Chega nessa capa. Quebre os ossos deles. Não! Vamos botar pra quebrar! Vamos, vamos! Agora eu fico entendendo! Acabou a acerta, seu porco! Agora eu fico entendendo! Eu sei, você vai ficar aqui! Eu tenho que ter de alerta de suave! Eu vou te abar, seu reino! O que é isso? Deixa eu ver!